Prontinho Saudação Galerinha do Youtube Galera, eu estou em muitos dias Sem gravar vídeo, você deu parado É porque é o seguinte, eu estou fazendo Alguma coisinha, só que eu estou fazendo coisas de madeira Mais aquele negócio que eu coloco Coisas de máquina, você deu Essas coisas, você deu Mas eu de madeira Eu estou produzindo, eu fiz essa Linda bandejinha Ultimamente Esse aqui é o 3D mesmo Que o Claudio Fernandes explicou Para todo mundo aí, não precisa Não tem detalhes Eu peguei uma pecinha de pinos aqui Colei com a de roxinho, você deu Aí depois eu fui na serra Achei as duas no meio E fiz as duas Virou as duas partes Essa aqui do mesmo jeito, eu peguei uma parte aqui Até daquele outro 3D, do outro modelo 3D Montei as duas Cortei, dividi na serra Fiz as duas partes, um do lado do outro E aquele negócio aí, aquele outro 3D Que você monta a peça em 30 graus E vai fatiando Depois você vira um para um lado e um para o outro Para montar esse 3D Fica muito bonito Mas muito simples para fazer Beleza? E é isso aí A gente vai fazendo, eu vou voltar de novo Porque eu fiz a minha planha Todo mundo acompanhou os vídeos dela Está pronto, funcionando Bacana Ficou muito legal a planha Agora ultimamente Eu troquei as facas dela Coloquei duas facas novas As facas dela que eu tinha feito Foi faca bem velha Mostra bem as facas aqui Amor, no centro Aí ó galera Eu pus umas facas novas nela Está vendo? As facas porém de 24 centímetros Entendeu? As facas dela As facas bem velhas que eu coloquei Agora não Agora ela corta Mas corta de comporça mesmo Então Aí eu coloquei essas facas novas nela Ficou excelente Entendeu? Custou R$55,00 cada faca A faca da picadeira Da 24 centímetros Da marca Pinheiros E também galerinha Como eu gosto de fazer Algumas coisinhas aí De vez em quando Se não tem nada para fazer Eu mesmo vou inventando minhas coisas Eu até fiz essa Essa faquinha Está vendo? Deu umas manchas no cabo dela aqui O verniz Depois eu vou consertar Ficou muito bonita Na hora que eu fiz Mas já deu uma manchinha aqui Já Talvez esfrego ela Em algum lugar Aí fiz essa faquinha Entendeu? O Zebra 1 No roxinho E o IP Aí fiz esse cabinho dela Também galera Igual eu estou falando com vocês Fiz vários desses banquinhos Que o pessoal sabe aí já Eu gosto muito de fazer esses bancos Fiz vários deles São bancos muito fácil de fazer Fiz esse aqui inclusive Que é para o meu caminhão Esse aqui ficou diferente Eu fiz isso de IP Madeira de IP E sucupira Usei só Somente o IP e sucupira Nele e o pinus Para usar sendo Esse aqui eu fiz para pôr no meu caminhão Mais pequenininho Fiz ele para pôr no caminhão E também galerinha Estou fazendo aqui Esse aqui galera Vou explicar para vocês As minhas fresas de arredondamento Eu faço ela desse ferro aqui Que é um taruco de ferro Ele é o pino de mola do caminhão O caminhão é o Mercedes É o pino de mola Aí eu furo ele com a furadeira Tá vendo? É o aço 4340 Um aço muito duro Entendeu? O que dá uma tempra nele Ele fica muito duro Ele não perde o corte Para não fazer minhas cavilhas Deixa eu ver se eu acho uma cavilha aqui Para mostrar para vocês Tá vendo? Eu faço do roxinho Entendeu? Essa é a cavilha de roxinho Madeira bem dura E faço Quando eu faço Desse material aqui Eu faço é muita cavilha Muito tempo direto Não perde o corte Que é um aço duro Então o pino de mola Qualquer molheiro que vocês olharem Vocês vão achar esse pino Dá para furar bem Se as brocas tendo boa de corte Na furadeira de bancada Você fura Esse aqui por exemplo Eu furei com a broca 12,5 12,5 Que é meia polegada Aí eu faço o furo aqui De meia polegada Aqui eu vou fazer os dentes Nesse sentido ao contrário Vou fazer um corte Um corte reto Um diagonal Um reto Um diagonal Um reto diagonal Fazer tipo um serrote Aqui na ponta Fazer tipo um serrote Furando com a broca 12,5 Até os dentes Dos dentes para trás Eu furo com a broca 14 Aí eu furo com a broca 14 Que olha que a madeira Passar aqui nos dentes Para cá ela vai aliviar Aí ela vai ficar Arredondinha desse jeito Aqui ó Bem acabada Acendeu? Muito bem acabada Fica redondinha Acendeu? Então essa cavilha passa Então fica muito perfeito Aí galera Eu soldei isso aqui nela Só para segurar Para me prender na morsa Para ficar mais fácil De eu prender lá Para me passar a cavilha Então galera Eu furo com a broca 12,5 Tá vendo? 12,5 Por trás Eu furo com a broca 14 A broca de 14 milímetros A broca mais grossa um pouco Tá vendo? Furo por trás A frente aqui ó Até nos dentes Ela vem só até no rumo dos dentes Nos dentes ela para Aí a saída para aqui É 12,5 Tá vendo? Essa aqui eu fiz É um corte reto Um diagonal Um reto Um diagonal Um, dois, três, quatro Cinco dentes Tá vendo? Muito simples para fazer E eu tenho essa outra aqui ó Que é essa aqui Com quatro dentes Essa aqui é de 7 milímetros 6,5 Essa aqui E essa aqui de 12 Então o que eu já falei com vocês Essa aqui galera Eu já fiz cavilha com ela Já tem Ela já tem mais de ano Que eu fiz ela já E faço cavilha com ela Todo dia Todas as cavilhas que eu uso É feitas nela Ficou perfeita Eu só não faço de 18 milímetros Porque eu não tenho broca grossa Se eu tivesse broca de 18, 20 milímetros Eu ia fazer Só que as brocas muito caras Não compensa comprar para fazer isso Entendeu? Com as cavilhas Ficam muito boas Ficam muito perfeitas Só que é isso aí Se vocês fazerem um material Muito macio O que acontece? Só que vocês vão Fazer a cavilha cega Aí passa a não cortar Essa aqui não Você faz o corte dela E ainda fica vivo ainda Tipo um serrote Ela aceita tempo Esse material Eu já mostrei para vocês É o mesmo material É o aço 43,40 Tá vendo? A gente faz ela Esse aqui também Arrumei a mesma coisa Um tubo mais fino Que eu arrumei Material de mola Também E é isso aí Vocês fazem Fica muito bom Fica perfeito E agora o próximo vídeo Eu vou terminando de fazer Ela mostrando para vocês Acendeu ela pronta Fazendo ela Como que eu vou fazer os cortes Vou fazer ela com 5 dentinhos Essa aqui Mesma coisa Beleza galera Abraço aí Abraço aí pro Tião Pro Lorinval Claudio Fernandes Toda a galera Amigos do Youtube Forte abraço a todos Sejam no canal E não deixa não galera De seguir Eu vou voltar Porque eu estou melhorando agora Eu estou meio Desanimado De mexer com as coisas Devido ao acidente Que aconteceu comigo Mas estou voltando Se Deus quiser É ativo E nós vamos Continuar com o canal Beleza galera Um abraço Fique com Deus E abraço a todos aí E abraço